Os guerreiros meio que já tinham esquecido desse jogo aqui, mas aí chegou 2022, o mercado tá meio parado, digamos assim, e aí a comunidade começa a perguntar, afinal de contas, cadê Ghost Recon Frontline? Foi cancelado ou não? Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Roth e hoje vou falar com vocês aqui sobre Ghost Recon Frontline, beleza? Esse novo jogo que foi anunciado aí no evento de 20 anos da franquia Ghost Recon, aquele que rolou lá em outubro do ano passado, acho que vocês devem ter acompanhado aqui pelo canal, teve uma grande repercussão e tal, a gente tava bem ansioso com esse evento, mas a verdade é que esse jogo quando foi anunciado ele teve uma recepção bem ruim, mas bem ruim mesmo, tão ruim que até o beta fechado, que tava programado pra sair logo após o anúncio ali, ele foi adiado, e adiado por tempo indeterminado, e aí a gente tem um monte de gente reclamando nos fóruns, nas comunidades, e como a Ubisoft não se pronunciou sobre esse jogo nos últimos meses, aliás não se pronunciou desde o anúncio dele na verdade, aí as especulações começam a surgir de todos os lados, e a que mais a gente vê por aí, surgindo em todos os cantos, é que o jogo teria sido cancelado, será? Eu não sei, aliás ninguém sabe na verdade né, esse jogo como eu falei agora há pouco, ele anda meio sumido, bem sumido na verdade, não tem também muitas pessoas falando sobre ele, e as que estão falando, geralmente estão falando algo bem ruim, mas mesmo com todo esse pessoal falando mal, não tem nenhuma mensagem oficial mesmo confirmando o cancelamento, e sinceramente eu vou dizer a vocês aqui que eu acho difícil que esse jogo seja cancelado, na verdade o mais provável que aconteça é eles tentarem modificar o projeto, justamente com base nas reclamações da comunidade. Eu vou falar absolutamente tudo aqui sobre isso, mas antes curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, caso seja novo por aqui, dá uma olhada também no site da ProPlay, beleza? Parceira aqui do canal, usa o meu cupom WR20 para ganhar 20% de desconto por lá também, beleza? Vai lá. Então senhores, o Ghost Recon Frontline anda bem sumido mesmo, ninguém sabe o porquê, como eu já disse aqui, eu não acho que esse jogo deva ser cancelado, na verdade o que eu acho é que ele vai passar por várias mudanças, até porque todo o hate que esse game sofreu não foi exatamente pelo game em si, mas sim porque a comunidade não estava esperando isso, estava esperando por um outro anúncio naquele momento ali, e eu tenho certeza que se esse game passar por alguns ajustes pontuais ali, uma boa parte da comunidade deve curtir. Lógico que não a comunidade inteira, mas uma boa parte dela deve dar uma chance ao jogo, até por ser um free to play também, né? É importante lembrar também que esse game deve atrair uma outra grande parcela do público, que é exatamente essa dos Battle Royale free to play, né? Como os guerreiros aí do PUBG e do Warzone. Com certeza esse pessoal pelo menos vai testar esse jogo, e de repente, dependendo da qualidade do jogo, podem permanecer ou não, né? Eu sei que muita gente torce aí pelo cancelamento, ou mesmo pelo fracasso desse jogo, achando que se ele tiver algum tipo de sucesso, isso pode comprometer os futuros lançamentos de Ghost Recon, mas eu não vejo dessa forma, ok? Esse jogo faz parte de uma nova ação da Ubisoft para levar os games do Clancyverse a mais pessoas. Para isso, eles se utilizaram exatamente dos jogos que já possuem uma boa fanbase, para poder trazer novas versões e apresentar esse universo de uma outra forma, sem comprometer as franquias base. Aí a gente tem como exemplo aí os jogos como Ghost Recon Frontline, que é o que eu estou comentando aqui, a gente tem o The Division Heartland, a gente tem o próprio X-Defined, né? Que acho que desses todos aí foi o pessoal mais hateou. E esses são games com essa finalidade, né? Além de serem free to play, eles servem como porta de entrada para as franquias aí em seu formato tradicional. A gente tem ainda Rainbow Six Extraction e Splinter Cell Remake, que não são jogos free to play, mas que também pretendem dar uma expandida nesses universos, dessas franquias, mas sem comprometer os jogos base. Como a gente sabe, a Ubisoft não tem passado para uma fase muito boa, né? Os últimos lançamentos não têm ido lá muito bem. Mas eles estão tentando diversificar as coisas, trazer coisas novas e tal. Lógico que nem tudo vai agradar a todo mundo, mas eu acho bom que eles tentem algo novo, até porque uma das principais reclamações sobre a Ubisoft e os lançamentos dela, né? É exatamente esse formato engessado do mundo aberto, com a história rasa e tudo mais. Então, assim, deixa eles tentarem coisas novas, eu acho super válida. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre esses lançamentos do Clancy Versa, são vários, né? Em 2022. Eu recomendo que vocês vejam, vou deixar linkado aqui no final desse vídeo, como vídeo recomendado, né? E eu espero que esse Ghost Recon Frontline, ele passe sim por mudanças, e que chegue um jogo mais interessante do que a gente viu naquele trailer de anúncio, porque ali realmente estava, sabe, estava bem estranho, estava legal ou não aquilo ali. Eu quero saber a opinião de vocês também aqui, ok? Digam aí o que é que vocês acharam desse jogo, se vocês jogariam ele, né? Levando em consideração que é um free-to-play, acho que muita gente ao menos testaria, né? Daria uma chance. Digam aí também o que é que vocês acham que poderia ser modificado nesse jogo, para que ele ficasse melhor, mais palatável aí para a comunidade, né? Comenta aí embaixo, beleza? Segue aí nas redes sociais também, para poder conferir mais conteúdos como esse. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Forte abraço a todos.